Os smartphones, em geral, têm pouco espaço de armazenamento, então fica complicado levar por aí a sua biblioteca de mídia sem um cartão microSD. Uma solução para isso é este acessório, o Ultra-USB Drive da SanDisk. Ele é um pendrive que funciona tanto em dispositivos móveis quanto em computadores. O SanDisk Ultra-USB Drive tem dois conectores, um microUSB e um USB normal. Para usá-lo, são necessárias duas coisas. A primeira é que o seu aparelho tenha suporte a periféricos, algo que é oferecido ao número restrito de dispositivos. Para descobrir se o seu aparelho tem suporte a periféricos, é preciso fazer uma pesquisa no site da fabricante. O Galaxy S4 e o S5 são exemplos de smartphones que têm esse recurso. Já o Moto G e o Nexus 4, não. Outra coisa necessária para usar o acessório é baixar o aplicativo Memory Zone, da SanDisk. Ele gerencia a conexão entre o seu dispositivo e o pendrive. Com esse app, não tem segredo. É só abrir a pasta do pendrive e escolher o arquivo que você quer acessar. Além disso, há uma opção que permite integrar serviços de nuvem a memória geral gerenciada pelo Memory Zone, como, por exemplo, o Dropbox. O SanDisk Ultra USB Drive é vendido no Brasil em três edições, uma com 16, outra com 32 e a última com 64 GB de armazenamento. Com esse acessório, você pode levar vários episódios da sua série favorita para onde quiser.